Bicicleta na lapela Barreti saia de bicos e já estavas ensaiado Duas ou três balhações e estava o peixe acamado As cantorias e a tua voz, o teu sorriso e o teu abraço E tudo o que resta de nós é o carnaval que eu faço Uma vida e uma marcha, uma volta de mar um vira Uma voz roca no ar, oh piso tira, oh piso tira Uma vida e uma marcha, uma volta de mar um vira Uma voz roca no ar, oh piso tira, oh piso tira Bicicleta na lapela O palhaço no outro lado Barrete e saia de bicos E já estavas ensaiado Meia dúzia de empriais Com o bigode pendurado Barrete e saia de bicos E já estavas ensaiado Duas ou três balanções E estava o peixe acampado As cantorias e a tua voz O teu sorriso e o teu abraço E tudo o que resta de nós É o carnaval que eu faço Uma vida e uma marcha Uma volta de mar um vira Uma voz louca no ar Oh pichotira, oh pichotira Uma vida e uma marcha Uma volta de mar um vira Uma voz louca no ar Oh pichotira, oh pichotira Por mais que a dor nos assalte E a nossa alma arrefeça Todos nós vamos cantar Para que ninguém te esqueça As cantorias e a tua voz O teu sorriso e o teu abraço E tudo o que resta de nós É o carnaval que eu faço Uma vida e uma marcha Uma volta de mar um vira Uma voz louca no ar Oh pichotira, oh pichotira Uma vida e uma marcha Uma volta de mar um vira E uma voz louca no ar Oh pichotira, oh pichotira